DEMOND SOUZE DEMOND SOUZE DEMOND SOUZE Esta semana tive o maior teste à minha resiliência e achava que era um jogador com skill até me chegar a DEMOND SOUZE às mãos. O remake de DEMOND SOUZE já está cá fora e estive a experimentá-lo. Eu sou Gonçalo Loura, também conhecido por Gaze e juntem-se a mim para mais um RTPR na RIP. DEMOND SOUZE DEMOND SOUZE DEMOND SOUZE DEMOND SOUZE DEMOND SOUZE é um exclusivo da PS5 sendo o remake de um dos clássicos da antiga PS3. Quem é que nunca ouviu a expressão Souls-like quando alguém se refere à dificuldade de um jogo? Talvez menos conhecido que os seus sucessores Dark Souls, DEMOND SOUZE foi o jogo que deu origem a todo este culto à volta de um jogo que é imperdoável que não te dá espaço para qualquer erro e um jogo que é conhecido por levar a paciência de qualquer jogador ao limite. No meu caso, apesar de conhecer o jogo, nunca o tinha jogado. E não estava pronto para isto. Mas antes de irmos aí, deixem-me falar-vos um pouco do jogo. DEMOND SOUZE é um jogo que se orgulha da sua natureza difícil e com bastantes opções de customização e liberdade de escolha que oferece aos jogadores. Qualquer movimento tem de ser calculado e o fator de decisão rápida é talvez o aspecto mais importante. A história não é o principal foco do jogo. Apesar de ser possível ir conhecendo alguns dos detalhes deste mundo através do diálogo dos poucos NPCs existentes e ainda pela descrição de qualquer item, desde as amaduras às armas até aos anéis que dão sempre alguma vantagem. Este distingue-se do resto da família e também pela falta de linearidade. Após lutar o primeiro boss, o jogo abre-se totalmente e temos ao nosso expor uma variedade de mundos para jogar. O mais interessante é que não é suposto estes serem completos um a um. A ideia é jogar um até onde for possível, melhorar a nossa personagem e quando nos separarmos com um desafio demasiado difícil vamos ao outro. Não existem muitos fáceis, mas cada um é difícil à sua maneira. Enquanto no primeiro tens um dragão pronto a queimar-te, no outro poderás ter inimigos que te atacam sem sequer ver-te. Mas a dificuldade nunca é injusta, e assim o posso dizer. Não há mecânicas de inimigos que não possam ser contrariadas e muitas delas apenas necessitam de muita tentativa e erro. E apesar da frustração ser algo que faz parte da experiência de jogo, a sensação de derrotar um boss e estiveste preso nos últimos cinco horas é única. Ah, e pior, quanto mais morres, mais difícil o jogo se torna devido ao sistema de tendência que ainda dificulta mais a vida a quem morreu mais vezes. Das cerca de 15 horas que estive com este jogo para fazer esta review, a minha experiência foi... especial. Posso dizer-vos com bastante orgulho que nestas horas de jogo consegui morrer apenas 264 vezes. Mas a verdade é que, apesar de frustrante, esta dificuldade acaba por se tornar viciante. O resto da analina ao superar as dificuldades do jogo é incrível, principalmente aquela que nos anda a atormentar há tantas horas. Demon's Souls não é um jogo para toda a gente, isso é certo. Mas consigo perceber facilmente o porquê de se ter tornado um culto neste universo de gaming, porque é uma experiência diferente de qualquer outra. Falando mais especificamente neste remake, é um dos jogos mais bonitos que temos neste lançamento da PS5. As texturas e a iluminação estão muito bem trabalhadas e é um daqueles títulos que por si só vende consolas. A qualidade visual que vos é apresentada desde cedo é simplesmente incrível. E temos ainda a opção de jogarmos com maior qualidade visual ou com 60 fps, como já começa a ser comum nos jogos daquela geração. Tendo em conta que não joguei o original, não me posso dar a minha opinião detalhada sobre o que foi melhorado, além do aspecto isolado. Mas o estúdio responsável por este remake, a Blue Point, tentou ser o mais fiel possível à criação original da From Software, acrescentando apenas algumas melhorias a nível de qualidade de vida. Por exemplo, no original era apenas possível rolar em 4 direções, tornando algumas partes injustamente difíceis. Já neste novo, temos total liberdade no este movimento, sendo muitas vezes possível escapar daquilo que seria garantidamente uma morte. Apesar de ser um jogo exigente, recomendo a todos que o experimentem. A missão do remake foi cumprida, temos um jogo incrível nas mãos e boa sorte, mesmo que esse sorte aqui não faça muito. Se gostaram desta review, não se esqueçam de deixar o vosso like, subscrevam o canal da RTP Arena e já agora, como é que tem sido a vossa experiência por Bulleteria, o mundo de Demon's Souls? Digam-me nos comentários. 3 Tchau, tchau.